Vou mostrar um pouquinho aqui, galera, nos anexos Por trás aqui, como teve acesso Os anexos dos ministérios Vou mostrar um pouco os anexos aqui dos ministérios Aqui por baixo A passar era aqui um pouco escura Tem umas passagens legais aqui por baixo Pra quem não conhece aí Por trás dos ministérios Cada passarela dessa aí Liga ali o ministério Ao outro Do lado ao outro Passagem por baixo Andei muito por aqui Nesses lugares aqui Tem uma passagem do anexo pro outro Cada anexo aí tem uma passagezinha por cima De um ministério ao outro ali Ministério do Minas e Energia Tá meio Tinha o tempo aqui, tá Chegando mais aqui embaixo A área da presidência A área da presidência da república Aqui embaixo Na verdade o anexo, né Senado Federal Aqui a área da presidência Maraca, quem nunca foda? Aqui no caso já é a área da presidência, estou andando de barco aqui hoje, está bem Tranquilo aqui Paradinha bem aqui Parar aqui para mostrar um pouco para vocês aqui, a próxima presidência da república Deixa para mostrar mais animais Parar aqui Parar aqui Parar aqui Olha a coordenação geral de engenharia Trabalhei muito por aqui Então é isso ai, valeu galera, até daqui a pouco Parar aqui Parar aqui